Agora vamos acompanhar um pouco mais da festa de inauguração do 1º Circuito do Futuro Autódromo da Bahia. Muitas autoridades estiveram presentes e apostaram no sucesso do empreendimento esportivo. Para quem foi em busca de muita festa, emoção, adrenalina e velocidade, a inauguração do Circuito de Velocidade na Terra na cidade de São Francisco do Conde foi um prato cheio e que agradou bastante ao público que resolveu prestigiar a inauguração do 1º Circuito do Futuro Autódromo Internacional da Bahia. O lugar está muito bacana, é uma coisa totalmente diferente das outras pistas. Aqui ainda está só com a pista de terra, mas já vem asfalto, vem o resto das coisas. Por enquanto, estou me adaptando ainda. Estou estreando na terra, nunca tinha andado em circuito de terra antes. Mas vi que realmente os pilotos que andam aqui são muito, muito bons, porque é muito difícil andar em circuito de terra. Isso é importante, que só vai engrandecer mais ainda o automobilismo baiano e brasileiro também, porque quem sabe a gente pode trazer uma prova de estocar para cá. E vamos sonhar, de repente é uma prova de algum mundial também, né? Tanta categoria mundial querendo estar em algum autódromo bom. Se a gente tiver um equipamento bom, com certeza a gente pode trazer isso. Diversas autoridades prestigiaram a solenidade de inauguração, dentre elas o vice-governador do estado, João Leão, que acompanhou a carreata dos carros e motos pela cidade e parte das provas que aconteceram no novo circuito. Depois de ter participado da festa de lançamento da Pedra Fundamental do Autódromo, no mês de março, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do estado, Álvaro Gomes, destacou o circuito, a garra dos pilotos e a movimentação da população. Está um evento espetacular, isso aqui é só o início. Nós teremos aqui um equipamento internacional que vai ser muito importante para São Francisco do Conde, mas acima de tudo para o estado da Bahia, como fator de geração de emprego, renda e estímulo ao automobilismo. Com certeza esse equipamento aqui será uma referência nacional. Foi uma inauguração muito bonita, superou todas as expectativas. Com a efetiva participação na festa de inauguração do circuito, o prefeito de São Francisco do Conde foi bastante elogiado por todos e aproveitou para destacar a importância da obra, que trará inúmeros benefícios para a população sanfranciscana. O primeiro evento, está sendo essa festa linda e maravilhosa, como vocês viram. Esse autódromo que estamos hoje entregando, inaugurando a primeira etapa do Autódromo Internacional da Bahia, uma pista de barro, velocidade em barro, e está sendo uma coisa muito grande e importante para o nosso município. O público, isso é recorde, está essa festa linda e maravilhosa, o povo participando, isso aqui já está gerando muito emprego, renda, incentivando também o nosso turismo. Muitas pessoas aqui começaram a conhecer São Francisco do Conde, e como eu sempre digo, esse autódromo não é só de São Francisco do Conde, é de toda a região. Presentes ao evento, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleiton Pinteiro, destacou a importância da primeira pista do futuro autódromo e garantiu a vinda de grandes eventos nacionais para a Bahia. A gente começou aqui numa pista de terra, e brevemente vamos ter uma pista de asfalto, e brevemente vamos ter os melhores eventos do Brasil aqui na Bahia. Eu tenho certeza disso, não é sonho não, isso é realidade, é real, é palpável. Luta pelo seu sonho que ele vai acontecer, está aí, parabéns a vocês, agora vamos correr, né? Muitas outras importantes autoridades também prestigiaram o evento, e aproveitaram para conhecer mais detalhes do projeto que terá ainda um cartódromo internacional, uma pista oficial de arrancada, e os 4.200 metros do tão esperado autódromo. É a importância muito grande hoje, dessa criança que está nascendo no automobilismo da Bahia, né? Porque hoje, graças a Deus, nasceu o autódromo de São Francisco do Conde. Agora, depende de todos nós o crescimento dele, e se tornar um adulto forte, né? E trazer para o município todos os recursos, todos os... Atender todas as expectativas que o município tem, que a região metropolitana tem, em torno do crescimento desse autódromo. Então, nós acreditamos, sim, que isso aqui vai se transformar na casa do automobilismo da Bahia. Um evento maravilhoso, com muitos turistas, as pessoas daqui motivam o emprego aqui na região, o desenvolvimento. Então, eu tenho certeza que esse aqui será um polo turístico, inclusive, de automobilismo importante, não só para São Francisco, para São Sebastião, mas para a Bahia e para o Brasil, já que nós estaremos aqui no futuro, eu sou um homem que acredito, eu confio no futuro, e com certeza que será um grande autódromo. O primeiro evento do Circuito de Velocidade na Terra contou com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Sudesb e Faz Atleta, além da Prefeitura de São Francisco do Conde e da Petro Bahia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho